Olá, meu povo, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para este vídeo delicioso. Gente, acabei de pesar já a nossa mandioca, né? Amarelinha, gente, que delícia! Olha, que linda que é essa mandioca, gente! Então, nossa rosca, pois é, vamos fazer uma rosca de mandioca, gente! Gente, aquela rosca bem caseira, aprendi aí no canal de uma lindona que ela entrevista pessoas e foi na casa de uma mulher que simplesmente arrasou em uma rosca simples, uma receita tipo aquela perfeita. Então, bora lá! Primeiro são três ovos, o começo é no liquidificador. Gente, é muito simples esta receita. Um copo de óleo. Gente, eu estou usando 200 ml de cada coisa, tá? Só para vocês terem uma base aí. Copo de açúcar. Deixando bem claro que vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? As medidas certinhas para você fazer sua rosca aí também na tua casa. 60 gramas de fermento, aquele da padaria lá mesmo, tá? Eu botei aqui o leite, que faz amornar, gente. Então, 200 ml de leite. Tem no copo do óleo. E uma colher bem generosa, assim, ó, de margarina. Vamos dar primeiro uma pulsada aqui nesses ingredientes, para poder a gente adicionar a nossa mandioca, o nosso aipim. Ô, macaxeira, deixa nos comentários como que você conhece. Então, agora aqui, vai ser a nossa mandioca que nós vamos botar aos poucos, tá? Só vou só começar a triturar aqui. Gente, eu tenho aqui de 600 a 800 gramas de mandioca. Não chega a um quilo, não, tá? Não chega a um quilo, não, tá? Meu liquidificador, gente, começou a parar. Muito pesado. Vou bater de duas vezes, tá? Bem que ela falou lá que ficava pesado. Tirar aqui a metade. Bater a metade. Isso aqui já tá batido. Eu usei. Bater de duas vezes, tá? Ó, que beleza. Então, pessoal, viemos pra cá já, pra mesa. Olha, ficou bem molinha a nossa massa. Agora aqui, gente, nós vamos acrescentar trigo. Eu tenho um quilo aqui certinho, tá? Pra poder a gente chegar no ponto de uma massa bem leve, mas... Leve não, bem mole, mas não tão... Vocês vão ver. Ah, pessoal, e detalhe aqui... Eu não falei... O meu aipim tava... O meu mandioca, meu aipim, sempre falo aipim. Tava cozido, tá? É porque eu fiz um outro vídeo aí, no dia que eu colhi as mandiocas, e já terminei o vídeo com essas... Mandioca cozida. Então, mandioca cozida, tá? Antes de qualquer coisa. E escorrida, pra poder começar essa receita. Por isso que é o detalhe. E eu vou colocar trigo aqui, até chegar no ponto de uma massa gostosa de trabalhar. Vou limpar aqui minha mão, gente. Então, pessoal, aqui foi um quilo de trigo, tá? Eu botei aqui mais um pouquinho, ó. E joguei aqui só mesmo pra soltar. Porque não pode ficar muito dura essa massa, tá? Aqui ela já chegou no ponto, ó. Desgrudou totalmente das mãos. Então, esse é o ponto da nossa massa. Ó. Que lindeza. Então, agora aqui, nós vamos levar ela pra descansar, tá? Olha que linda, gente. Fofinha, molinha, olha. Essa massa é um escândalo, gente. Pessoal, foi um tempinho que eu simplesmente coloquei no sol. Se você tiver sol aí, toma cuidado, tá? Porque aqui o bicho cresceu, hein? Eu não vou nem botar aqui tudo, porque aí eu vou tirando logo e já vou enroscando aqui a quantidade de massa que eu preciso. Deixando aqui. Olha que lindeza, gente. Deixa eu passar só um pouquinho de trigo aqui. E aí. E aí. E aí. E aqui, pessoal, não precisa ter muito detalhe, não, tá? Passou aqui, ó. Esticou um pouquinho. Você pode já vir, ó. Eu peguei uma goiabada, pessoal. Aquelas de supermercado. E coloquei um pouquinho de água e coloquei no fogo baixo. E se tornou essa delícia aqui. É o que eu vou usar. Para rechear a nossa rosca. Isso, ó. Você já vem. Você fecha, ó. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto